Como criar estilos customizados, ou seja, styles, aqueles estilos personalizados para você usar em todos os seus widgets dentro da sua aplicação. E aí, você saberia fazer? Vem comigo que eu vou te ensinar. A aulinha de hoje, pessoal, como de praxe, dividido em três partezinhas super simples, acho que a gente vai bater aqui uma a uma. Estou trazendo aqui para vocês um passo a passo rochedo que você vai me agradecer muito. Vê bem. Me acompanha aqui. A gente vai bater como criar os arquivos de fontes personalizados, ou seja, os arquivos de personalização mesmo, os XMLs que a gente vai precisar para a gente poder estilizar. Na verdade, são arquivos de estilo, né? Eu acho que eu tenho até que renomear isso aqui para styles. Fica melhor. A gente vai ver como referenciá-los e como levar em consideração versões legadas. Isso é muito importante, porque a gente está passando por uma fase de transição e as coisas estão acontecendo muito rápidas. Então, teve uma série de modificações da versão 26 para cima e para baixo, que fica sempre dando alguns probleminhas. A gente tem que usar alguns recursos de compatibilidade. Então, é importante você tapar isso aí, porque você vai se deparar com isso 100%, sem sobra de dúvida. E como a gente vai usar isso na prática, certo? Então, são vários arquivos que a gente vai mexer. Eu deixei eles preparadinhos aqui para a gente, mas vocês já podem ver de antemão que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos que a gente vai mexer e que se você não souber, você fica perdidinho. Mas aqui no canal, não. Se você der like, subscribe, você ganha tudo de bandeja. O código no GitHub, meu velho. Chega lá, a grima desce tão bonito que está. Se tu não me segue, depois que tu vê isso aí, tu vai me seguir. Agora, relaxa aí no teu sofá, não precisa copiar nada, não precisa fazer nada. O código vai estar disponível 0800 para você, que eu vou deixar aqui para você. Tem título lá, com as thumbnails, que vão direto para o canal e os vídeos estão indexados. Você não perde tempo nenhum, certo? Relaxa aí, já mostro isso aí para você. Um vídeo bonitão que você vai me deixar uma estrelinha, hein? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que definir os estilos. Onde é que a gente define os estilos? Em fontes, certo? Deixa eu colocar aqui a linha de projeto. Ele vai abrir isso aqui para a gente. Se você não sabe como importar fontes, ok? Eu tenho aqui umas fontes especiais que eu importei, como criar essa pastinha, como fazer todo esse link, toda essa coisa. Tem um vídeo que descreve só isso. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência. Esse vídeo está muito show. Se você precisa customizar as letras e as fontes do seu aplicativo, vamos supor que você quer fazer um AliExpress da vida, um WhatsApp, alguma coisa que tem fontes especiais diferentonas, você vai precisar disso. Um iFood da vida. Fica aí a dica. Olha esse vídeo na sequência. Não vou entrar mais em detalhes para não ficar chato para quem está me acompanhando. Mas dentro de fontes, você vai criar esses dois arquivos aqui. Font, underline, points, xml e font, underline, points, xml na versão 26. Por quê? Porque a gente vai levar em consideração versões legadas, que eu falei para vocês. E aí, o que é que a gente vai fazer? O detalhe é bem sutil. Então, prestem atenção agora para vocês não perderem esse detalhe. Na versão acima de 26, de 26 igual para cima, você vai usar esse tipo aqui de estilo. Deixa eu botar isso aqui para o lado. Puxar isso aqui um pouquinho para ficar melhor. A gente vê melhor. Você que está aí no celular, para o dever do celular, deixar seu like e se subscribe. E a gente vai criar um arquivo do tipo font family. E é onde a gente vai definir o tipo de fonte, certo? Essa fonte aqui, que ela está aqui, que é essa carinha aqui, que eu expliquei. Eu acabei de falar para vocês no vídeo anterior. É onde a gente define o tipo de fonte que a gente quer. E aqui a gente define o style dela. Se vai ser normal, se vai ser itálico ou se vai ser bold. A gente não precisa definir isso agora em outro lugar. Porque quando a gente usar no próprio widget, a gente pode definir lá com aquela atribuição. Que ele tem bold, style e normal. Qual daí que ele vai puxar. Ele puxa daí. E ele vai lá, olha aqui, se ele tiver um style referenciado. Ele diz, esse style tem normal, itálico e bold. Se tiver, me dá um desse, se eu tiver setado. É assim que ele faz. Para você entender isso logicamente. E aqui, eu defini dois tipos de fontes, certo? Eu botei uma que seria normal e uma que seria itálico. Bold eu não botei, certo? Mas poderia colocar se quisesse, tá certo? Fica aí a seu critério. Aí vamos para a versão 26. Se você olhar aqui no Android Studio, ele meio que sumariza isso para você. E põe aqui do lado, em cinzazinho. Se você quiser ver isso melhor, você pode pular aqui para a visão de projeto. E dentro da visão de projeto, você vê esse pacotezinho separadamente. Tá vendo aqui? Fonte, tracinho, V26. E aí, o arquivo está ali dentro, tá? Só para você entender. Se você ficar se perguntando ou procurando e não encontrar, você tem que dar o switch para a visão de projeto. E aí você vê sem problema algum. Vou voltar para lá agora. E agora o detalhe é sutil. Percebam aqui o detalhe. Vejam. A única diferença é que você vai usar esse aqui, Android, Font Style, Android, blá, 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 blá. E no outro não era assim. No outro era app, 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 tá vendo? Essa é a única diferença. Agora você tem que estar ligado nisso. Falei para vocês que vocês iam poder pegar esse código lá do GitHub. Deixa eu mostrar esse GitHub bonitão aqui para você. Para você ver como ele está ficando maneiro. E como você vai curtir muito. Você vai usufruir disso bastante no seu dia a dia. Olha aqui, problema ou desafio. Todos os vídeos contamineiros que se você tocar aqui vai direcionar direto para o canal. Os vídeos lá no canal são indexados. Então você pode pular ponto por ponto. Pegar só aquilo que você quer. Você pode dar um ctrl f aqui e fazer um search. Buscar só por aquilo que você quer. E tem vários vídeos do dia a dia. Desafios comuns. Coisas que você vai precisar. Que não vai ficar espalhada assim não. Tá ligado? Você tem que baixar vários codelabs. Buscar no stack. Não, você baixa uma coisa só. Vai ter um monte de coisa que já atende, vamos dizer assim, 70% ou 80% dos casos. E eu vou melhorando isso aqui. Você tem a oportunidade de fazer um fork, um clone. Melhorar isso aí também. Enfim. E tem vários vídeos que vão até, ó. Tem uns agendados também que tem essas bandeirinhas. À medida que eles vão saindo eu vou removendo as bandeirinhas. Então você tem a oportunidade de me acompanhar aqui no canal. E ir aprendendo comigo também. E se você gosta dessa maneira de como eu trago conteúdo, trazendo coisas adicionais, explicando os pormenores, desmiuçando tudo aí pra você. Enquanto eu tô falando aqui, ó. Deixa um este link pra mim pra eu entender que isso tá te agregando valor e que eu devo continuar trazendo esse tipo de conteúdo, certo? Agora, se você quer me ajudar mesmo a fortalecer a nossa comunidade da língua portuguesa, da plataforma Android, a gente reclama tanto, diz que não tem gente postando conteúdo de qualidade, conteúdo na língua portuguesa. Eu tô fazendo isso, tô fazendo minha parte. Então eu conto com você pra me ajudar. E repassar isso aí pros seus grupos, seja WhatsApp, Slack, onde você esteja. Pra que o povo tome conhecimento disso, né? E que a gente tome gosto em repassar conhecimento e criar mais canais assim que propagam esse tipo de conhecimento, que isso aí é muito bacana, que fortalece a nossa comunidade, né? Que ela é tão grande e a gente precisa disso também. Agora vê que bacana eu vou mostrar aqui pra vocês, viu? Mostrei isso no vídeo anterior também. Olha as letras. Eu peguei uma fonte bem doidona assim pra gente ver como é bacana quando o cara sabe como personalizar esse negócio. E você fica curioso, porque você vai olhar o vídeo anterior que é muito bacana. Vê bem. Olha essa fonte aqui, ó. A primeira, que é esse tipo de gestures aqui, ó, normal. É esse carinha de cima, tá vendo aqui? E a segunda, que é a italic, que é esse cara aqui, é outra fonte que tem umas mãozinhas assim, ó, em cima, uns dedinhos apontando assim pra cada letrinha. Eu trouxe um negócio bem diferente pra você ver, né? Assim, a mudança. Senão não ia ser tão impactante. Mas bem. No vídeo anterior eu expliquei só como fazer isso também. Importa de fonte, você quer tudo isso. Onde é que você pega as fontes. Questão de licença. Vale muito a pena esse vídeo e você olhar na sequência se você não viu, certo? Bem, a gente vê esses dois arquivos, a gente sabe que eles existem, a gente precisa deles aqui. Fonte Family. Então eles aqui, XML, certo? Posso fechar esses dois carinhas agora. Aí a gente vai pro próximo passo. As fontes, você já comentei que você vai precisar baixar elas, né? No vídeo anterior eu explico isso também. Mas o segundo passo agora é a gente mexer nos estilos. Porque a gente tá falando de estilização aqui, certo? Esse vídeo aqui é voltado pra estilização, pra você estilizar todos os seus componentes de uma maneira geral. Porque senão vem cada bicho, tu tem que definir lá um negócio, não sei o que lá. Não. Se você estender do carinha certo, você vai poder usar isso aí em todos os seus widgets. E aí pronto. Ele, bum, pega todas as propriedades. Senão você tem que entrar em todos. E você tá propriedade, propriedade, lá, 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 lá. Aqui não, você só define o estilo e ele, bum, que nem mágica. Altera tudo, altera a fonta, altera a tamanho, altera não sei o que. Os cambacuato é uma mão na roda, não, velho. Vai por mim, você vai precisar. Só por isso, bicho, like, subscribe. Tu vai ver, você vai lembrar de mim. Parece que eu tô vendo. Aí vê bem. Você vai chegar aqui no seu arquivo de estilo. Deixa eu botar a minha imagem pro lado. Ele tá aqui, ó, dentro de estilo. E eu tenho um estilo aqui pra dia e pra noite. Se você me acompanha, sabe disso. Você, obviamente, vai ter que definir nos dois. Eu abri apenas aqui o de dia pra mostrar aqui pra vocês. E fiz duas customizações pra vocês verem. Quando o vídeo sair, eu vou deixar o link aqui, tá? Pra ficar fácil pra você. Como você já me acompanha, você já deve saber. Eu quero facilitar a tua vida ao máximo. Pra quando você dê like, subscribe no canal, você tem alguma coisa que realmente agrega valor, certo? Mas bem. Aí vamos chegar aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um estilo. Que a gente vai definir. Que ele estende desse cara aqui, ó. Do Text Appearance Large. Só pra exemplificar pra você, tá? E eu apenas customizei a fonte. Eu tô dizendo que a fonte vai ter esse estilo aqui, tá? Já se eu quiser customizar todas as fontes pro Text View em si, na geral mesmo. Eu pego o estendo do widget AppCompact Text View. Dou um nome aqui pra ele. Atribuo a minha fonte. Nesse caso, eu tô levando em consideração essa aqui, ó. Que seria a italic, né? Que eu denominei stroke aqui. E aí eu poderia sair definindo aqui, ó. Outros atributos, tá? Podia sair definindo aqui um monte de coisa que eu quisesse. Porque aí, quando eu setasse isso lá no meu widget. Ele já ia, ó. Assumir isso tudo e alterar tudo de uma vez só. Que é uma mão na roda danada. E quando você precisar alterar. Vamos supor que chega lá o UI, o XZ. Não gostei desse tamanho, não. Ou então não gostei daquilo ali. Imagina se tu não faz assim. Tu vai ter que em toda tua aplicação alterar tudo. Um a um na mão, meu velho. Não, velho. Aqui você vai economizar um tempo danado. Você altera em um único lugar. Bum. Que nem mágica. A aplicação toda já foi alterada, certo? E isso aqui é uma mão na roda, meu velho. Que tu não tem noção. Agora, claro. Quando você não sabe. Se tá no início aqui. Você vai, obviamente, cair nessas armadilhas. Mas aqui seguindo o canal. Não, 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 não. Vai não. Bem. Feito isso. A gente fecha isso aqui também. E a gente vai agora. Pro. Pra prática mesmo. Porque eu falei aqui. Que a gente ia usar isso na prática, tá? Pra usar isso na prática. Eu criei aqui um fragment. Onde eu coloquei dois text views, certo? Por isso que ele tá bem simplório aqui. Ele só tem o bind. Que eu nem tô usando. Que eu até deixei o link aqui, ó. Pro vídeo do binding. Se você não viu ainda. E aqui, ó. Deixei o onViewCreated com a frase. Faça o que você quiser. Fica a seu critério. E o interessante mesmo é o uso disso na prática. Que a gente vai ver agora. Quando a gente tem o pulo. Dentro do nosso fragment, certo? Então vamos lá. Aqui você já vê como as letras se apresentam. Tá vendo? Eu atribuí o text style ali. E ele já é me apresentado aqui na view. A parte de cima. Que é esse carinha aqui. É esse text view aqui, ó. Eu cheguei aqui e atribuí o style diretamente aqui, ó. Tá vendo? Vê que bacana. Aí se eu tivesse tamanho de fonte, não sei o que. Vê coisas que eu tô aplicando aqui normalmente. Vê isso aqui, ó. Eu ia colocar lá. Margem. Eu ia colocar lá. O que eu pudesse estilizar. Que fosse comum. Aquele text view. Eu ia colocar ali. E o mesmo eu faço aqui, ó. No segundo exemplo. Só que eu tô usando agora. O outro estilo. Que eu estendi de text view. Pra facilitar a minha vida. E é assim que se faz, gente. E aí, valeu ou não valeu um like e subscribe? Tu quer pular um monte de fase do processo seletivo? Meu velho, faça networking já. Tem um grupo do Telegã pinado aqui no canal. E as nossas vagas saem muito assim por debaixo dos panos. Fulano cresce e canta. Tá precisando de alguém. Quer indicar alguém. Então é bom você ter uma rede de networking. E o interessante de fazer networking, galera. Se liguem nesse macete. Você pula algumas fases do processo seletivo. Isso é muito importante. Hoje em dia o processo seletivo tá um saco. Você tem que fazer três, quatro, cinco etapas. Você tem que escrever código. É um saco isso aí. E se tu chega por referência. Se tu ficar pareia com alguém. Tu passa na frente. Muitas vezes o cara diz. Não, eu conheço esse cara. Não precisa fazer isso não. Pergunta só isso e aquilo ou outro. Pra gente manter aquele padrãozinho. Que todo mundo sabe que tem que ter. Se você tá querendo entrar no mercado de TI. Você precisa do seu primeiro job. Eu tô te oferecendo tudo aqui de bandeja. Meu velho pessoal. Tem chance que só basta a gente agarrar. Se você não agarrar. Eu não posso fazer nada. A gente tem que ajudar quem se deixa ajudar. Fica aí a dica também. Toca no link que tu já é adicionado a ele. Agora tu quer saber quanto é que ganha um engenheiro de software aqui na Europa. Cara, eu preparei um vídeo que tá muito maneiro. Esse vídeo aqui. Trocar Brasil por Europa. Vale a pena. Tu sempre quis saber quanto é que ganha um engenheiro. Junho, pleno e sênior. Aqui na Europa. Eu tô com um exemplo aqui da Suíça. Meu velho. Teus olhos vai ficar assim. Arregalado. Vale muito a pena esse vídeo. É aí o momento que tu já deixa. Um like e um subscribe aí. E dá uma sacada aqui no conteúdo do canal. Tem muito conteúdo maneiro. Essa playlist aqui é só desafios comuns. Mas antes disso teve a certificação. Do zero ao certificado. Também foi muito maneiro essa playlist aí também. Teve um sucesso bacana. Além de outras coisas que eu tenho aqui. Dicas de como você conseguiu o seu primeiro job. Como você passar a entrevista. Como você pular etapas. Enfim. Uma série de coisas muito bacana. Sugiro fortemente. Você já deixar seu like e subscribe. Você vai curtir bastante.